Eu já lhe mostrei um coco Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lari sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lari sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um coco Agora vou mostrar Dance lari lari ep Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lari ep Sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lari ep Sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um coco Agora vou mostrar Dance lari lari ep Dance lari lari ap Eu já lhe mostrei um coco Agora vou mostrar Dance lari lari ep Dance lari lari ap Põe a mão pra cima, dance no compasso, dance lari lari ep, sem baixar o braço, põe a mão pra cima